Um tribunal egípcio sentenciou nesta segunda-feira a cinco anos de prisão uma figura fundamental na revolta que derrubou o ex-presidente Hosni Mubarak em 2011. Alá Abdel Fattah foi condenado por causa da violência desencadeada durante uma manifestação não autorizada. Familiares e simpatizantes dele reagiram à sentença com gritos contra o poder militar. O blogueiro Pró-Democracia já havia sido condenado a 15 anos de cadeia em junho, mas teve direito a um novo julgamento, porque o veredito na época foi pronunciado à revelia. As autoridades egípcias são acusadas de lançar uma repressão implacável contra a oposição, tanto islamita quanto laica ou de esquerda. 24 co-acusados no caso receberam penas que variam entre 3 e 15 anos de prisão.